Se eu enlouquecer Se eu enlouquecer Não passa perto de mim Eu posso lembrar o quanto te amei Querer te abraçar Você não vai aceitar Se se arrepender Querer me abraçar Já não lembro mais de você Frio e calor Um pedaço de pão Faz parte da minha missão Ela me olha e diz Vou enfrentar Frio e calor Mas não vou te abandonar Nesse momento Sente o amor me libertar Me pega, me abraça Me leva pra casa Não quero mais viver assim Me pega, me abraça Me leva pra casa Não quero mais viver assim Se eu enlouquecer Se eu enlouquecer Não passa perto de mim Eu posso lembrar o quanto te amei Querer te abraçar Você não vai aceitar Se se arrepender Querer me abraçar Já não lembro mais de você Frio e se arrepender De pão Se eu enlouquecer Se eu enlouquecer Querer me abraçar me leva pra casa, não quero mais viver assim, me pega, me abraça, me leva pra casa, não quero mais viver assim. Segura, Gegé, mais uma!